Vitinho Divulgações, o melhor canal de vaquejada. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. Canal de divulgações, na vaquejada aqui de Neto, irmão de Berga, filho de Menon, gravando tudo. Grande vaquejada aqui do nosso amigo Neto. Vamos lá. Pisa! Pisa! Pega a linda joia, levou o carro do banheiro. Vou chamar Neto e Negui. Pra descer pro Pernambuco, pra nós ver se o boi se entrega Leva o vaqueiro pega e o vaqueiro pega que é bruto É, 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 oh Pernambuco, rapaz, se assim não dá Falta três cavalos, boiê e três mamães Que a fama do boi se acaba na festa de Pernambuco Oi, dá por ter eu sinto na hora que eu vou soltar Hoje é cargo do correio, sabe eu vou me visitar Vou estar no boi de pertinho, vai, beba, mete, neguinho E pega pra completar Por isso vou passear e fazer a reunião Este boi saudadinho só falta os três irmãos Pra dar uma carreira dele e apiar do pé pra mão Hoje é uma praita, bicho, alto de lá se quiser Vou me lançar de hora de luz Vou me encontrar com o dedé De toda amiga eu sou fã Vou hoje e vou amanhã E eu vou quando tu quiser Mas o Vaqueiro Bega aqui, o campeão da linda joga Tem um cavalo no cavalo Vaca do rei Vaca do rei Caretinho do Marcelo do Vaqueiro Caretinho do Marcelo do Vaqueiro Caio do Vaqueiro do Vaqueiro do Vaqueiro Um rojão meio diferente O raqueiro do Daniel tá chegando aí na área Ferramenta Fogo cueca Homem bom Diferença E aí Padre Você tá bem? Tá bem mesmo Vaqueiro pega aqui a ferramenta De amarrar boi bravo mesmo Diferente dos originais Obrigado Bom dia, boa tarde, boa noite Todos os seguidores do 20 divulgações Tô aqui no Vaqueiro do A25 A próxima turma Sergipando, é que vai desfilar o boi salgadinho Essa ferramenta, viu? Vamo lá, que fé é Deus aí, juntar a equipe desse lado Ferramenta É a firma toca pra frente Tchau, obrigada Vai ver quem é bom agora Mandeira Mandeira voava a história Cague o branco e os três irmãos Na frente Na frente o boi canarinho Parecia um furacão Num rojão de 110 Quando o boi tirava os pés Tiafino botava as mãos Um rojão de 110 Quando o boi tirava os pés Tiafino botava as mãos Tiafino botava as mãos O boi rolou pelo chão Depois de pego afiado Tiafino e o inha disseram Canarinho foi assombrado Esperou falou se demora Correu mais de uma hora Mas foi desmoralizado Não falou sem demora, morreu mais de uma hora Mas vou desmoralizar E o mundo aferreado, vendo a vida escurecer Feito em luz, a lelé, pegou pra lhe socorrer O canário foi pegado, e quem tiver gado bravo Chame os caguinhos pra pegar O canário foi pegado, e quem tiver gado bravo Chame os caguinhos pra pegar O canário pode escapar e ele não pode amarrar Vaqueiro vem pra brincar, tendo participação Vem pra festa dos amigos, de perneira e de gibão E assim eu dou a resposta, é o esporte que o raqueiro gosta É pegar boi no sertão De perneira e de gibão, repare que assim não dá A vaquejada de neto, filho do meu lugar Nossa Senhora de Luz, eu não posso abandonar Oi, nessa região está nesse final de semana Oi, digo ao vaqueiro menor, que ele nunca se engana E neto hoje aqui sustento... O que é que ele nunca se engana Não se engana Não sei o que é que ele nunca se engana É, mas é o vano Espera, é Mano e o vano merecido Arroa o Otoy, é toda ele com o vano E o vano ainda tem até a volta O que é que ele está aqui? Tá ótimo, viu? Tá bom, viu? Ei, ei mamã Mamã o Otoy Mamã o Otoy Malheira Oi Ei Ei Neto na frente de gás é só receber o prêmio mesmo Essa ferramenta aí Vaqueiro Neto e sua turma Jovem Boilá Pega, pô Pega essa bodega Pega Tem divulgações aqui na guerra do Vaqueiro Neto Filho de Menor, irmão de pega Inscrição feita por Danielzinho Precandada, deputado estadual Deputado do Porvão, deputado da Laqueirama Aqui é bom, mas assim, ó Rapaz, é esse Vitinho Divulgações O melhor canal de vaquejada Se inscreva e não perca Nenhuma novidade Vamos soltar o gado, vamos soltar o gado com o Raul 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 Vamos lá, vamos lá Como é essa? Ave Maria Ave Maria Bom